Vamos fazer um vídeo tutorial sobre essa atividade do livro vermelho, Basic 2. A unidade em questão é a unidade 14, que fala sobre itens geográficos e comparações dos adjetivos, comparativos de superioridade e superlativo. Bom, aqui a gente tem as instruções, igual eu disse aqui no texto, eu escolhi os montes para fazer essa exemplificação. E eu vou agora mostrar como a gente utiliza as ferramentas de localização geográfica do Google para fazer esse projeto. Aqui vai ser onde vai estar postado esse vídeo do vídeo tutorial, em caso você tenha alguma dúvida ao realizar o trabalho do projeto. Vamos abrir uma nova aba para ir ao Google e a gente vai escrever Google Maps or Google Earth. Vamos no Google Earth, que é mais divertido, que é mais bonito. Clica aqui, iniciar o Google Earth. Esse é o próprio aplicativo do Google Earth no navegador. Se vocês quiserem, vocês podem baixar o programa do Google Earth para o computador de vocês. Esse programa tem mais funcionalidades, mas porque a gente vai fazer onde o navegador já dá conta. Você pode ver a introdução do Google Earth. Ele vai mostrar. A gente pode fazer pesquisas do Google. Vai aparecer os cartõezinhos. A utilização do 3D, que é o que a gente vai utilizar nesse projeto, que é bem legal. Vocês podem explorar e brincar no Google Earth em casa. Olha que legal, muito legal, né? Bom, eu preciso de montes. Então, vamos ver o que o Google vai me mostrar. O mouse. Opa! Já deu umas sugestões aqui. Eu quero ver esse mouse Dora, que é o nome da nossa coordenadora pedagógica. Então, vamos lá. Não, não é isso. É uma cidade, né? Então, não é isso que eu quero. Eu quero um monte, de verdade. Gostar mal. Mas olha aqui. Para quem escolheu o lago, a gente tem o lago Eustis and Lake Dora. Vocês podem também passear e buscar outras coisas. Por exemplo, se vocês escolheram uma floresta ou uma praia. Vamos ver mais o que tem por aqui. Uma ilha. Isso aqui não é uma ilha, não. Será que é uma ilha? Isso é água? É uma ilha. Que água suja? Bom, não estou com tempo para brincar com isso agora. Vamos lá. Eu quero um monte. Eu sei que na Nova Zelândia tem um monte. Então, eu vou passear lá para Nova Zelândia. Vou pegar um atalho aqui. Nova Zelândia. Eu vou buscar o Mount Cook. Que eles falam na unidade 14 do livro vermelho. Olha ele aqui, Mount Cook. Então, eu vou clicar. Vai aparecer o cartãozinho de reconhecimento. O que faz esse negócio aqui? Eu quero ir para ele. Ah, para viajar até ele. Beleza. Bom. Quero ativar o 3D para ficar mais bonito. Oh, muito legal, né? Bom, o Google Earth, ele faz essas coisas. Fica mexendo automaticamente para você. É muito mais divertido porque ele é feito para explorar mesmo. Mas você consegue ter o mesmo acesso no Google Maps. Que é mais prático. As pessoas geralmente usam. Dá para você ver que a bússola está girando. E o morte está aqui para baixo. E o sul está para cima. Olha, tem um outro lago aqui abaixo do Mount Cook. Se você quiser voltar para a visão 2D, clica aqui. Se você não quiser mais esse cartãozinho, você pode fechar. Eu quero visão 3D do Mount Cook e eu quero girá-lo. Então, eu seguro o Shift aqui. É diferente. No Google Earth, você segura o Shift. Pode dar zoom com a bolinha do mouse para cima ou para baixo. Ou aqui nesses dois ícones. Nesses dois botões. Mais, menos. Ou rodando a bolinha do mouse. E para você mexer no mapa em 3D, você tem que segurar o Shift. Ok? Tem vários montes aqui. Eu quero só o Mount Cook. Que é esse daqui. Eu acho que o nome está aqui. Está errado aqui. Isso aqui não é um monte, não. Fala sério. Alguém tem que falar para o Google que está errado. Bom, como aqui no Earth está errado, eu vou sair dele e vou no Google Maps. A gente pode colocar aqui na busca Google Maps ou então vir aqui nos aplicativos do Google e clicar em mapas. Está mal com o Cook. Nova Relóide. Já apareceu. Aqui você tem informações, endereço, algumas fotos dos usuários. Vou pegar direções para chegar lá. Não quero isso, então vou fechar aqui o painel lateral. Eu quero ver a visão por satélite, que é mais bonito, é real. Vou dar 3D. Então, quando você bota em 3D, a tela inclina um pouco para você ver a perspectiva. E, olha lá, o Mount Cook está aqui. No Google Maps, o aplicativo que a gente está usando, para poder girar 360, você tem que segurar o Ctrl e clicar e arrastar o mouse. Então, esse aqui é o nosso Mount Cook. Tudo bem? É assim que a gente usa, então, o Google Earth e o Google Maps, para vocês poderem localizar os itens geográficos de vocês. Bom, eu vou voltar no próximo vídeo para ensinar como que faz capturas de tela, para ajudar a tirar print screen. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!